Graça-te do meu Senhor, pela alegria e por seu amor Graça-te do pela esperança que tem muita salvação E também pela paz e o perdão E também pela paz e o perdão Graça-te do meu Senhor, por ter derramado o seu sangue na cruz Na cruz do Carvalho, para nos salvar Na cruz do Carvalho, para nos salvar Por amor te agradeço, Senhor Pela salvação, pela paz e o perdão Que o Senhor nos concedeu Por amor o seu sangue derramou Por amor o seu sangue derramou Na cruz do Carvalho, para nos salvar Graça-te do meu Senhor, por ter derramado o seu sangue na cruz Na cruz do Carvalho, para nos salvar Na cruz do Carvalho, para nos salvar E agradeço o Senhor, por ter derramado o seu sangue na cruz do Carvalho, para nos salvar Graça-te do Carvalho, para nos salvar Graça-te do meu Senhor, por ter derramado o seu sangue na cruz Na cruz do Carvalho, para nos salvar Na cruz do Carvalho, para nos salvar Na cruz do Carvalho, para nos salvar Graça-te do Carvalho, para nos salvar Graça-te do meu Senhor, por ter derramado o seu sangue na cruz do Carvalho, para nos salvar Na cruz do Carvalho, para nos salvar Na cruz do Carvalho, para nos salvar Graça-te do Carvalho, para nos salvar